Como fazer o download da tabela SINAP da Caixa Econômica? Nesse vídeo eu irei te mostrar como baixar aqui facilmente a tabela SINAP, essa importante ferramenta que nos auxilia na elaboração dos nossos orçamentos de obras. E também vou deixar disponível aqui o nosso aulão sobre orçamento de obras, é um material gratuito quanto planilhas orçamentárias disponíveis para download e também um estudo de casa ensinando na prática a como você evoluir e aprender a elaborar orçamento de obras com facilidade e rapidez. Vou deixar o link desse aulão gratuito aqui na descrição desse vídeo. E para a gente baixar a tabela SINAP, o primeiro passo, abra uma aba de internet e acesse o Google e digite SINAP, caixa, aperta Enter. Ele vai apresentar para a gente aqui esse primeiro item, repare aqui o site da Caixa Econômica, SINAP, Sistema Nacional de Pesquisas e Custos. Exatamente esse item que a gente precisa. Dá um clique simples e aguarda ele redirecionar. Pronto, já estamos aqui dentro da página da SINAP, no site da Caixa Econômica. Agora o próximo passo é encontrar esse item aqui de referência de preços e custos. Vamos dar um clique simples e agora encontrar o nosso estado de atuação. Só rolar um pouco para baixo a página. Aqui na lateral temos todos os estados do Brasil. De acordo com o seu estado de atuação, na qual você vai elaborar o orçamento de obras, você vai escolher para baixar a tabela SINAP. Vou fazer aqui como Fins Didáticos, o estado de São Paulo. Só aguardar que ele vai apresentar para a gente a tabela mais atualizada. Lembrando que a SINAP faz atualizações mensalmente. Então sempre que você acessar aqui a página da SINAP, ele vai apresentar para você a tabela mais atualizada disponível. Repare aqui, que ele apresentou para a gente o mês 12 de 2022. Sempre vai ter um delay. A SINAP demora um pouco a liberar as planilhas referentes ao mês no qual você está. Então ela considera disponível para você utilizar sempre um mês ou dois meses antes. Então a gente tem aqui disponível para a gente baixar a mais atualizada no mês 12 de 2022. E temos a planilha do mês 12 e do mês 12. A não desonerado e a desonerado. Alex, o que significa isso? Isso aqui nada mais é do que em função do INSS dos trabalhadores. Aqui a não desonerado, ele considera aqui os encargos do INSS em relação à mão de obra. Aqui é aplicado 20% em cima dos valores aplicados aqui na não desonerado. Já desonerado, não incide esse imposto de 20% em relação à mão de obra do INSS dos trabalhadores. Então aqui vai ter o imposto de 20% e aqui não vai ter o imposto de 20% referente apenas à parte do INSS. E para a gente fazer o download é só dar um clique simples, que ele faz o download automático. Repara aqui abaixo, vou baixar também a desonerada. E pronto, essas pastas aqui, elas vão para a pasta do download. Eu já deixei separado aqui para facilitar o vídeo. Essas duas pastas aqui estariam lá na aba downloads. Eu já posicionei elas aqui para facilitar a visualização. E agora para a gente extrair as tabelas Synapse, as tabelas aqui de insumos de composições. Isso aqui está bem completinho. É só a gente selecionar aqui. E agora a gente tem que escolher para qual pasta a gente vai direcionar. Você pode dar um CTRL-X, que é recortar, ou um CTRL-C, que é copiar e jogar para uma pasta na qual você vai se organizar para a elaboração do seu orçamento de obras. Aqui a outra pasta, mesma coisa. Você já tem acesso aqui a todas as planilhas, as composições e também aos insumos. É só você selecionar, dar um CTRL-X para recortar ou CTRL-C para copiar. E pronto, aqui você já tem acesso à tabela Synapse, essa importante ferramenta que nos auxilia nos nossos orçamentos de obras. Eu vou deixar o link direto da caixa econômica para você baixar mais facilmente aqui na descrição do vídeo. E também os nossos materiais referentes ao orçamento de obras, para você baixar, fazer o download e aperfeiçoar essa área de orçamentos aí na sua carreira. Eu vou deixar também fixada no primeiro comentário. Caso tenha ficado com alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Eu te agradeço por acompanhar a gente com mais esse conteúdo. Um grande abraço e até mais.